Oi pessoal, tudo bom? Na receitinha de hoje a gente vai fazer esse bolo pega-marido que é uma delícia sensacional, muito bom mesmo e super fácil de fazer além de ser bem rápido. Vamos lá a receita? No liquidificador você vai adicionar 3 ovos vai adicionar 3 colheres de sopa de manteiga, tá pessoal? Uma delícia, fica sensacional. E também 50 gramas de coco ralado, tá pessoal? Maravilha! E 300 ml de leite, tudo no liquidificador, tá pessoal? E uma caixinha de leite condensado, tá bom? Maravilha de receita! Vamos adicionar 5 colheres de sopa de açúcar e 10 colheres de sopa de farinha de trigo, tá bom? E vamos bater tudo isso no liquidificador sem pressa, pessoal? Sem dificuldade alguma esse bolo é maravilhoso e vai estar pronto aí em poucos minutos, tá? Se você está gostando desse vídeo, já comenta a cidade de onde você nos assiste, tá bom? Pra mim, te mandar um grande beijo, pessoal! Agora, depois de batido por 3 minutinhos, a gente vai colocar 2 colheres de sobremesa de fermento químico, tá? E vai bater por mais uns 2 minutinhos em uma velocidade bem baixa, tá? E em uma forma untada com farinha de trigo e manteiga, você vai adicionar a mistura e levar ao forno por 40 minutinhos em um forno pré-aquecido em 180 graus, tá bom? E olha, pessoal, no resultado do nosso bolo sensacional, maravilhas! Gente, olha só! Vamos tirar uma fatia aqui, mostrar para você essa delícia que ficou. Já compartilhe com os amigos, a sua esposa, o seu esposo, tá bom, pessoal? Esse bolo é super fofinho, bem delicioso mesmo e bem rápido de estar preparado. Fica delicioso de verdade mesmo, tá bom? Se você está gostando dessa receita, já comenta e compartilhe com os amigos, tá, gente? Que maravilha, gente! Se você quer essa receitinha escrita no seu WhatsApp, você vai lá no nosso canal do YouTube, Comida Simples. Você vai pesquisar Comida Simples e lá você vai conseguir entrar no nosso grupo do WhatsApp e vai ter essa receita sensacional e várias outras receitas também, tá? Então, se você quer entrar no nosso grupo do WhatsApp, você vai lá no YouTube, comenta Comida Simples e lá vai aparecer o link e você vai entrar e vai receber um monte de receita no nosso WhatsApp, tá? Um grande beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser! Um grande beijo e até o próximo vídeo, tá?